Olá, empresário! Eu sou a Daniela Iverice, instrutora do Portal de Contras Públicas. Vou falar para você um pouco sobre licitação e as modalidades presentes na nova Lei de Licitações 14.133. Vamos comigo? Primeiramente, a licitação é um procedimento administrativo formal, pelo qual a Administração Pública convocará, de acordo com as condições estabelecidas no edital, e empresas que estejam interessadas em apresentar propostas e contratar um poder público. São as modalidades de licitação que indicarão as regras gerais da competição que vai ocorrer. Na nova Lei de Licitações 14.133, as modalidades da tomada de preço e carta de convite deixam de existir, ao mesmo tempo em que prevê de forma inédita do direito brasileiro uma nova modalidade licitatória, o diálogo competente. Além disso, a modalidade brigão prevista na Lei nº 10.500, de 2002, passa a ser disciplinada pela nova legislação, junto com as demais modalidades. Não por outra razão, as modalidades de licitação são um dos temas mais que merecem atenção a serem estudadas na nova Lei de Licitações 14.133. Especialmente, ao se levar em consideração que, durante os anos de 2022 e esse ano, a União Federal, os Estados e o Distrito Federal e os Municípios puderam optar entre utilizar a 8.666 ou a nova Lei de Licitações. Por isso, é que conhecer as modalidades previstas e suas principais características em ambas as leis mostram-se imprescindível. Nesse sentido, com a nova Lei de Licitações, as modalidades de licitação passam a ser, sim, pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competente. Já quanto ao processo de definição da modalidade a ser empregada, nós temos que utilizar, na 8.666, levar-se em conta dois critérios, o valor da transação e as características do objeto, referente ao tipo de produto ou de serviço que era definido pela Administração Pública. Por sua vez, a 14.133 prevê a definição da modalidade de licitação que deverá ser feita apenas em razão das características do seu objeto, ou seja, daquilo que será, não afeta mais restrição de valores. Assim, passaremos a uma rápida análise de cada uma dessas modalidades licitações, já sobre o mesmo da nova Lei de Licitações, aproveitando-se para indicar que cada uma dessas modalidades se diferencia quanto às características e previsões que existem em cada uma modalidade de licitação e suas principais características. O pregão é definido pela 14.133 em seu arquivo 6 como a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser de menor preço e maior desconto. Justamente por ser dedicado à aquisição de bens e serviços comuns, o pregão possui um rito simplificado para a licitação e, historicamente, sob a perspectiva estatística, é a modalidade mais utilizada no Brasil. A definição de bens e serviços comuns está prevista no artigo 6 da nova Lei. Aqueles com os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital de especificações usuais do mercado. A mesma definição que nós tínhamos na Lei nº 10.520, de 2002, a Lei do Pagão. Já a concorrência está definida também no artigo 6 da Lei nº 14.133, segundo a qual ela é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Nessa modalidade de licitação, os critérios de julgamento podem ser menor preço e maior desconto, melhor técnica ao conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno no nó. Também é por meio da concorrência que pode ocorrer a contratação de obras e serviços comuns de engenharia. Dessa forma, a opção do gestor pela modalidade bregão ou concorrência para a contratação. Especialmente se serviços deverá se dar por critérios técnicos e se debidamente fundamentada, uma vez que não existem critérios gerais para diferenciar hipóteses que esses serviços comuns de engenharia serão contratados ou por pregão ou por concorrência. Já o concurso, também previsto no artigo 6º, é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao procededor. Permanece com a conceituação bem semelhante àquela prevista na Lei nº 8.666, de 1993. A Lei nº 14.23 exige uma antecedência mínima entre a publicação do edital e a apresentação dos trabalhos de 45 dias. Esse edital, por sua vez, segundo a previsão no artigo 30 da nova lei de licitações e contratos administrativos, ela deverá indicar a qualificação exigida dos participantes as diretrizes e formas de apresentação do trabalho técnico, científico ou artístico e as condições de realização e o prêmio ou remuneração do procededor, que já é definido no edital. Já o leilão é a modalidade de licitação adotada por uma administração pública para ele alienar um bem que não observe o que foi objeto de apreensão. Ela também tem o seu conceito previsto no artigo 6º, modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens imóveis inservíveis ou legalmente apreendidos, a quem lhe oferecer o maior lance. Segundo a previsão no parágrafo 2º do artigo 30 da nova lei, o edital do leilão deverá conter os seguintes requisitos. O leilão poderá ser cometido a leiloeira oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração e regulamentado deverá discutir sobre os procedimentos operacionais. O leilão será percebido pela divulgação em sítio ou aleatório oficial e vai ter que conter alguns requisitos obrigatórios. Descrição do bem, características dele, no caso, se for bem, obra, situação, suas divisas, remissão, matrícula e também os seus registros. E temos no direito brasileiro o diálogo competitivo, modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e próprias, em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Assim, em âmbito nacional, pode-se afirmar que o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação e deverá ser utilizada especialmente para a celebração de contratos de natureza complexa, nos cenários em que a administração não consegue definir sozinha a solução que melhor atenderá à necessidade pública, casos especiais e únicos. O diálogo competitivo vai encontrar um melhor desenho e previsão no artigo 32 da nova lei. Ele prevê o artigo por meio de seus incisos e ele vai ser envolvido em inovações tecnológicas e técnicas em possibilidade do órgão ou até da entidade de sua necessidade satisfeita sem adaptações ou soluções disponíveis no mercado e também possibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então, além disso, a modalidade também pode ser utilizada quando a administração pública precisar definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades. Um destaque para os seguintes aspectos. A solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos precisar concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. E dica extra para você, fornecedor, fique atento ao edital. O edital lançado pelo órgão comprador, que é o documento mais importante das licitações. Nele vai conter todas as informações necessárias para que você possa participar do processo. Dia e horário da licitação, prazos contratuais, penalidades, regime de preços, habilitações, seguros, facilidades e muito mais. Uma vez que o órgão comprador lança o edital, todos que tiverem interesse de participar do processo licitatório têm primeiro reunido todos os documentos necessários e se cadastrar para participar da licitação. Gostou de aprender? Continue acompanhando o nosso portal de compras públicas para mais novidades. Portal Fazer Simples Transforma. Tchau. Tchau.